Música Música Então pessoal, graças a Deus está tudo certinho, o canal do Barrinha da Amazônia vai entrar no ar a qualquer momento. Faz tempo que a gente vem conversando, né Raíssa? É, claro. Faz muito tempo, eles relutaram muito, não queriam fazer canal, não estavam querendo, não queriam, eu insisti bastante. E aí agora nós vamos ter aí o canal Barrinha da Amazônia. Esse vai ser o nome aí. Acho até que foi o que veio o nome, né? Foi. Foi, né? Barrinha da Amazônia. E quem vai cuidar do canal vai ser a Raíssa. A Raíssa que vai estar por trás, vai estar cuidando, vai estar editando, vai postar os vídeos do nosso Barrinha. E muitas coisas bacanas a Raíssa vai trazer aí pela frente, né? Vai ter momentos que a Raíssa vai estar gravando sozinha. Então é assim, é uma dupla aqui. É Barrinha, Raíssa, a Ramilda também tem uns vídeos. Já vi umas matérias bacanas da Ramilda. A Ramilda tem uns vídeos muito bonitos que ela gravou lá na despesca do Pirarucu. Muita coisa aí, muita novidade vem pela frente. Não sabemos ainda quando que vai ser lançado o primeiro vídeo. A Raíssa está organizando. Ô, Raíssa, fala um pouquinho aí. O que nós temos de novidade aí? Assim, Antônio, juntamente com o papai, a gente está gravando, começando a gravar os vídeos já. E a gente está se preparando, né? Porque é uma coisa nova, assim, para a gente. Então, fica um pouco ali em meio termo, sabe? Para fazer isso e aquilo. Mas a gente está vendo aqui com o papai e vai dar tudo certo. Logo a gente vai estar postando os vídeos para vocês. Maravilha. Então, pessoal, não deixem de assistir. Nós vamos botar aqui, ó, na descrição do vídeo. Vai estar aqui na descrição do vídeo. o canal do Barrinha da Amazônia sob o comando da Raíssa. Muitas coisas bacanas, tá? Eu vou estar em Floripa, vou estar em outros lugares e o Barrinha vai dar continuidade em muitas coisas bacanas por aqui. Vocês não precisam falar nada do Barrinha. O Barrinha é protagonista no meu canal, lá nos meus vídeos. E agora ele vai ter o próprio canal dele comandado aí pela Raíssa. É isso aí, Barra? É isso aí. Vai fazer bastante vídeo bacana? Na hora. Show! É isso aí. E qual é o grito de guerra? Arroia! Olha que legal aqui, ó. O nosso amigo Ataíde interagindo aqui com os ribeirinhos. Fazendo o que, Ataíde? Fala aí pra gente. Canjica com açúcar queimado. Canjica com açúcar queimado? Sim. E o que que tu botou aí já? Queimei o açúcar. Queimou o açúcar. E adicionei o leite. Agora tem que derreter para depois colocar a canjica já cozida. Tá aqui, ó. Beleza. Ah, a canjica já está cozida aqui. Aí quem quer colocar coco, coloca o tempero que quiser. Maravilha, meu querido. O Ataíde é um cara muito querido, um cara muito legal. Vindo lá de São Paulo pra cá, pra incrementar e também participar aqui das atividades aqui da nossa comunidade de São Francisco da Mangueira. É isso aí. Arruia! Arruia! Agora, Romilson, eu quero que tu pegue lá pra mim aquela castanha que tu fez lá, que eu achei muito legal, muito gostoso mesmo. Foi! Eu peguei a castanha, né? O Carraíça. Aí a gente descascamos, né? Ela numa poção de castanha. Aí depois de cascada nós lavamos ela e cortamos no fatiador de banana. Assim, ó. Só que o Carlos disse que se eu quiser ela um pedaço mais grosso, ela fica mais gostosa. E realmente... Aí depois dela fatiada, né? Eu peguei uma poção de açúcar e coloquei aqui nessa frigideira aqui. E coloquei um pouquinho de água e deixei ela dar uma cozida, aquele açúcar com aquela água. Quando ele estava com aquela calda mais grossa, que eu joguei a castanha dentro. Ela ficou uma... Essa aqui eu acho que é a verdadeira castanha cristalizada, né? Porque a outra ela é banhada no chocolate, né? E essa aqui é cristalizada, né? Aí essa daqui mesmo só leva o açúcar e um pouquinho de água. Tem gente que não gosta de pôr água, já queima direto o açúcar e já joga lá dentro. Olha, eu comi ali, eu acho que eu já comi uns quatro punhados ali, mas é muito gostoso. E eu comi com água, porque ela é tão saborosa que eu comi com a própria água mesmo. Ei! Oi! Tu gostou da castanhazinha? Ah, está ótimo, maravilhosa. Bonitinha, né, nega? Ah, uma delícia. Legal. Sabe qual é a melhor parte? Quando a gente tira do fogo, parece assim que não vai nem ficar torradinha, entendeu? Porque ela fica ainda um pouquinho molinha. E o cheiro, quando ela está torrando ali, o cheiro vai lá fora na rua, aquele cheirinho de castanha torrada muito gostoso. É porque essa daqui ela não ficou com tanta... Às vezes fica com um monte de excesso aranhão, gente. Mas depois vai ficar quando a gente colocar dentro do vaso. Aí, Raíssa, isso aí com um cafezinho amargo, uma belezinha, um cafezinho com leite assim amargo, né? Você comeu lá a castanha cristalizada com café? Isso daqui dá pra comer. Pois é. E essa aí também. Maravilha. Ficou diferente. Eu não tinha... Só isso daqui é a torradinha da castanha, a torrada. É, eu não tinha comido desse jeito aí. Hoje eu comi pela primeira vez. Muito top. Ô, padre. É, porque eu quero colocar no café. Ô, padre. O que que tu tá comendo aí, nego? Popunha. É, hein? Popunha. Vai tomar um cafezinho, querido? É. É, e tem café ali na garrafa ali, pô. Toma um café. Tem que se alimentar. Vocês estão trabalhando muito e não estão se alimentando direito. Então, beleza. Vamos ver o que que temos aqui fora. Estamos aqui, ó. Tá vindo... Olha, tô pegando um porco ali, ó. Pegaram um porco. Acabaram de pegar um porco. Aqui é tudo no improviso, aqui, ó. É tudo no improviso. O que que eles vão fazer com esse porco aí? Eles vão tirar até a cordinha. Tá pronto. Outro porca. Pessoal... É só a corda, velho, cara. Ô, Dalviso, vem cá, vai cá. Dá uma entrevista aqui pra nós, aqui. O que que vocês estavam fazendo com essa porca? Vem cá, mano. Ô, Miguel, Miguel. Tirei uma corda que tava enrolada numa bota dela. A gente tava cortando. Ah, tava... Era uma corda que tava amarrada no pé, né? Isso, tava machucando. Ah, então vocês estavam fazendo um bem, né? Isso, um bem. Pensei que vocês já iriam matar a porca. A gente tava fazendo um bem, só que a gente sabe disso. Vocês com esse teçado na mão, eu pensei. Vamos matar a bichinha. Mas tá bom. Então era pra fazer uma boa ação, né? E aí, ô, 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 turista. Trabalhando aqui, ó. A gente não se desliga 100% do mundo. Tem que trabalhar, né, bicho? Ainda bem que tem internet aqui, né? É bom, né? É, Starlink. Starlink ali, funcionando ali, ó. Se não é... E tamo sem energia, né? Tamo sem energia, mas o painel solar ali tá dando conta ali, ó. Maravilha. Painel solar da Bluete. Dando conta aí, fazendo a diferença. Bombando. É isso aí, meu nego. Tá mais rápido a internet aqui do que lá na cidade. Do que lá, né? É. Bem rápido. Ah, essas antenas da Starlink é uma beleza. Uma maravilha pra esses ribeirinhos aí, né? É, recomendo que os ribeirinhos comprem direto do site, tá? Do site. É muito importante comprar direto do site. É, tá vendo aí. Eu vou dar um balde onde eu vou ver. Carrega direitinho. É, isso. É uma maravilha. O padre tá numa tristeza danada, né? Ele continua, né? Não. Ele tomou cafezinho já, padre. Não, tomei café. É. Não deu fome, querido? Vocês estavam trabalhando até agora. Não, quando eu tô trabalhando eu não como. Padre, você vai se anima no final de semana, quando é dia de missa. O pessoal falou lá que tu tá muito magrinho. Tens que engordar um pouquinho, nego. Não tá bom desse jeito mesmo. Tô light assim. Tens light? Não. Tens um pouquinho de rio. Corpinho light. Esse padre é muito miserável. Ei, padre. Deixa eu ver lá. O que é que nós temos aqui do novidade aqui? Pera aí. O que é que nós temos do novidade aqui? Tem mais nada? Ah, tem pupunha, né? Olha só a quantidade de pupunha que compramos aqui, ó. Ó, bastante pupunha com puaçu. Mas o pessoal já merendaram, né? Cozidinha. Agora eu vou tomar o meu café, porque eu mereço tomar um cafezinho, né? Com a pupunha. O meu cafezinho com a pupunha da Romissa, né? Uhum. Romissa fez uma pupunha. É cozida, né, Romissa? Me explica como é que tu faz aí a pupunha. É cozida só na água com sal. Então, assim, gente, ó. Essa fruta aqui, ó. Isso dá numa palmeira chamada pupunheira, né? É pupunheira? É, né? E aí, o que que eles fazem? Eles tiram a parte que tá estragada, procuram tirar a parte boa. E do jeito que tá aqui, ó. Eles botam na água pra cozinhar. Vai sal? É, um pouco de sal. Vai um pouquinho de sal. Porque sem o sal não cola, não. Tem que ter um pouquinho de sal, né? Tem que ter um pouquinho de sal. Aí ele dá um... Quando a gente come, ela se parece... Eu tô tentando dizer que ela se parece com a batata doce, mas não tem nada a ver. É uma mistura de batata doce com a empinha e com... Sei lá. Ah, o pinhão. Cada um dessa daqui é uma qualidade, ó. É. São variedades diferentes, é? Isso. Maravilha. Isso aí, então. É isso aí. Obrigado. Vou tomar o café com a pupunha e a castanha. Uma comida muito rica, muito nutritiva. Cafézinho. Vou lá pegar um leitinho pra botar um leitinho, que eu gosto de tomar um leitinho, né? Leitinho sem lactose. Que é pro titio aqui ficar bem gordinho, né, nego? Sim. É, pai. Eu te amo, tio. O titio é muito engraçado. É um melhorar, tu vai ver a minha raposa nenhuma. Agora ele virou cacique. Cacique da aldeia, né? Aqui da aldeia. Agora esse aqui vai virar aldeia, é? Na vida dele é bagunçado, viu? A aldeia é que gosta de mim. Gosta de nada, cara. Eu vou te dar um presente, padre. Eu vou na loja de 1,99, vou comprar um presente mais caro pra ti. Três horas, né? E aí, como é que tá aqui, professor? Ah, tá fervendo, tá fervendo. É verdade que tu vai embora hoje? Sim, se Deus quiser. Hoje vai pegar o barco das nove? Sim. Vale quem tem. Vale quem tem. Aí tu vai lá pra Tefé. De Tefé tu pega uma lancha. Até Manaus. Quase 12 horas até Manaus. E lá tu pega um voo pra São Paulo. Maravilha. E a canjica? Tá ficando boa aí, ó. Tá engrossando. Maravilha. Capricha aí porque hoje vai ser o último, né? Hoje vai ser despedido. Se ficar ruim aí, fica feio. Maravilha. 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 Maravilha.